Olá, nós vamos aqui hoje mexer num assunto que é o Reino de Cristo contra a Nova Ordem Mundial. Aqui no Vale Estreito, nós temos como finalidade o compartilhamento do Evangelho de Cristo. Nós pedimos que se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda muito para que a plataforma distribua esse conteúdo para mais pessoas e compartilhe com outros. Então, homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como vocês viram subir. Isso está em Atos capítulo 1, verso 11. Os anjos primeiro se dirigiram aos discípulos como homens da Galileia. Pelo que sabemos, todos os discípulos, com exceção de Judas, eles eram homens da Galileia. E vieram da região a oeste do mar da Galileia. Então, os anjos os despertaram do seu devaneio, enquanto eles olhavam para o céu, porque eles estavam olhando. Por que vocês estão aí com a cabeça olhando para os céus? Foi triste. Foi tristeza. Foi momento de expectação também, de adoração ou de admiração. Não sei. Sem dúvida foi uma mistura dos três, embora principalmente de tristeza. Eles estavam ali, Jesus estava sendo assunto aos céus, deixando a terra. Então, uma palavra de conforto foi dada. O Cristo acendido viria novamente. Essa palavra de conforto é também para nós. Diante desse mundo confuso, desse mundo caótico, nossa esperança é uma nova ordem em Cristo. Não essa nova ordem mundial que está sendo montada. Nós temos promessas claras do segundo advento do nosso Senhor para estabelecer um reino aqui na terra. Não é o arrebatamento, mas a vinda para reinar que está em vista aqui. Jesus voltará do mesmo modo que o viram subir, como diz o capítulo, o versículo 11 de Atos 1. Ele acendeu do Monte das Oliveiras e ele retornará ao Monte das Oliveiras, como Zacarias capítulo 14 diz. Ele acendeu pessoalmente e ele retornará pessoalmente. Ele acendeu visivelmente e ele retornará visivelmente. Ele foi recebido em uma nuvem e ele virá sobre as nuvens do céu. Ele acendeu gloriosamente e ele voltará com grande poder e glória. Ele vai estabelecer um reino aqui que não é o da nova ordem. É o reino celestial aqui na terra. Você tem certeza se vai participar desse reino? Se você já nasceu de novo, certamente. Só os renascidos, só as novas criaturas em Cristo Jesus participarão do reino de Cristo. Então, eu espero que você reflita nessa mensagem. Não se esqueça de deixar o seu like, de inscrever-se no nosso canal para que a mensagem chegue a mais pessoas. E compartilhe com outros. Até a nossa próxima reunião aqui no canal. O nosso abraço.